Garantir a segurança do presidente da república é a tarefa do gabinete de segurança institucional, o GSI. E para que tudo corra conforme o planejado, a equipe mantém um rigoroso treinamento. E agora vamos mostrar para você um dia de campo dos agentes presidenciais. Quem vê essas imagens pensa que estamos num campo de guerra. Mas isso é apenas parte do treinamento pelo qual passam os militares que compõem a segurança do presidente da república. Trabalho que exige elevado grau de qualificação. Homens das forças armadas e forças auxiliares são escolhidos a dedo e treinados para atuar nas mais diversas situações de perigo. São cinco meses de treinamentos intensos, passando por simuladores, defesa pessoal. Aula de tiros até que atinjam o nível de excelência e sejam colocados a serviço da segurança do presidente, vice-presidente e familiares. Para o ministro do gabinete de segurança institucional, quem faz parte desse time precisa ter um pouco de super-herói. Uma mistura do Batman, Superman, Mandrake. O possível é procurar um pouco de cada um desses super-heróis e colocar aqui. O general explica que durante as viagens presidenciais, por exemplo, um escalão avançado se reveza na segurança do presidente 24 horas. Um trabalho muitas vezes exaustivo. O sujeito passa a noite no corredor, descansa 3, 4 horas, assume outra missão no dia seguinte. Então, isso é outra coisa. Nós temos que ter uma seleção rigorosa de capacidade de durar na ação, resiliência. Isso tudo aí faz parte desse dia a dia do agente de segurança. O treinamento de segurança presidencial do Brasil é considerado de alto nível. Para se ter uma ideia, em 80 anos de atuação do gabinete de segurança institucional, na segurança do presidente e seus familiares, nenhum incidente aconteceu. Mas o ministro-chefe do GSI garante que nenhum método de segurança é 100%. É lógico que existe um pequeníssimo grau de risco que pode envolver uma situação desagradável. Cada visita, cada evento tem um tratamento diferente, porque é uma atividade altamente dinâmica.